Música No espetáculo A Margem, apresentado no festival Entredança do Sesc RJ, o racismo vivenciado pelos artistas foi o tema principal. A gente vem propondo uma série de movimentação e sonoridade que são entendidas como nosso depoimento. E a gente vem botando todo esse rolê para fora e costurando isso. Tomamos a margem falando sobre pessoas à margem da sociedade e a gente optou por serem negros. Quais são os outros discursos? Como é que a gente pode falar das estruturas de racismo de maneira diferente? Existe só a fala pelo corpo? Como é que você expressa toda essa sua relação através da música? E a música sem fala, só pelo som. Nessa edição do Entredança são 14 grupos, companhias, convidadas, todas que criaram obras discutindo essa questão. Com as mais diferentes perspectivas de gêneros, técnicas, épocas diferentes. Então a gente quis dar diferentes pontos de vista sobre a questão.